Música O vereador Tiago Surfista apresentou um projeto de lei que autoriza os cemitérios públicos a enterrarem animais de estimação em campas e jazigos das famílias. Acompanhe na reportagem. Segundo a proposta, o Serviço Funerário Municipal deve regulamentar as normas para que o serviço possa ser executado. Com relação aos cemitérios particulares, o projeto prevê que eles estabeleçam regras próprias para o sepultamento de animais nas campas ou jazigos. Hoje em dia, as famílias têm os animais, principalmente cães e gatos, como entes queridos, como se fossem um filho. Então, achei bem legal a ideia. Outras pessoas que eu conversei do governo também acharam legal a ideia. Segundo o vereador, a medida ajuda até as famílias que não sabem como proceder quando o bichinho de estimação morre. Seriam para as pessoas realmente que têm muito amor aos animais e hoje na nossa sociedade a gente vê muito isso, muito movimento em defesa dos animais e que após a morte deles, eles até não sabem como proceder. Muitos enterram no quintal, enterram numa praça e seria uma alternativa bem bacana para essas famílias. Música Música